Sumiu, casou, teve filho, não teve? Não, tive. Aí três anos descobri que não era mil. É isso mesmo, pai? É verdade. A digníssima engravidou, aí o cara cuidou como se fosse dele. Olha a complicação agora, meu irmão. E se o cara para de pagar pensão, vocês estão ligados, né? Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Tenho certeza que muitos de vocês aí são fãs desse brother. Vamos ver mais um caso aí de por que, por que que exame de DNA deve ser obrigatório. Vamos lá. Vocês conhecem o Japamorfo, né? Japamorfo, um abraço para você. Tenho admiração por esse brother aí. Vamos ver, vamos ver qual foi o percalço aí, que história que aconteceu com ele aí. Japamorfo foi enganado durante anos. Ele basicamente criou um filho que não era dele. Após algumas desconfianças, ele resolveu fazer o teste de DNA. Dá uma olhada. E aí, japonês, tá vivo, pai? É o Toguro filmando com ele, né? Qual foi, cara? Sumiu, casou, teve filho, não teve? Não, tive. Aí três anos descobri que não era mil. É isso mesmo, pai? É verdade. Mas e aí? Chegou carinho, amor, e aí, pai? Ah, tudo vindo, né, mano? Tá vendo pensão, logo e tudo. Por que que você desconfiou, não era já, pai? Era, mano, só que assim, minha irmã falou assim, ó, que minha irmã mexe com uma asparada do outro lado, tá ligado? E direto eu tenho contato com esses negócios, tá ligado? Tipo, de receber uma mensagem, um bagulho. Aí ela falou, ó, é assim, 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 vai tudo. Aí peguei a menina, pô, não lá, pô, não. Aí parei de pagar a prensão e recorrer na justiça. Aí falei, ah, isso não é bom, não tem que ficar. Não, mano, ela quis fazer o bagulho. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. É, rapaziada, tá vendo? Já pra morfo teve um sinal do além, né, brother? Mas é isso, rapaziada, viu? A digníssima engravidou, aí o cara cuidou como se fosse dele e, enfim, ó, ó. Olha a complicação agora, meu irmão. Olha a complicação. E se o cara para de pagar pensão, cês tão ligado, né? Cês tão ligado que é a outra, vamos lá. Já que vocês têm aí os políticos de estimação de vocês, por que que vocês não cobram dos políticos que não dê mais cadeia deixar de pagar pensão? Até porque, mano, imagina, de repente o cara tá numa situação ruim de grana. Aí o cara é mandado embora. Ou o negócio que o cara tem dá um ruim. Aí o cara, infelizmente, não consegue pagar pensão. E aí a digníssima simplesmente consegue botar o cara na cadeia. E aí o cara é preso. Como que o cara já tava desempregado? Como que o cara preso vai pagar pensão pra criança? Mas, enfim, mano. Mas aí, cobrem os políticos aí de estimação de vocês, brother. É o caminho, né? Tipo, complicado, rapaziada. Tem que fazer exame de DNA e pronto, acabou, mano. Bizarro, cara, bizarro. E aí pra vocês verem, né, que são tantos casos que a gente vê assim, que aí eu pergunto pra vocês, mano. Será que isso é exceção? Eu não vou dizer que é a regra. De jeito nenhum eu vou dizer que é a regra. Agora, que é exceção, exceção, cara. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Do que a gente imagina. Infelizmente. É, rapaziada. Tá fácil, não. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.